Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, começar o seu dia muitíssimo bem informado. Sei que é dia de decisão de golpe no Nordeste, sei que provavelmente você está muito tenso porque eu também tô, mas a gente também tem que abordar outras temáticas do dia a dia do Esquadrão de Aço e hoje a gente vai falar muito sobre divisões de base, calendário, data marcada e etc. Então preste muita atenção até o final e claro, antes de qualquer coisa já deixa o seu like aí pra dar uma força pra gente, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, pra não ficar por fora de nada aqui no canal, são pelo menos três conteúdos por dia aqui e compartilha com a rapaziada. Nosso pré-jogo deve acontecer por volta de meio-dia, por volta de 12 horas, pré-jogo completo com prováveis escalações, toda a resenha, toda a análise e avaliação acerca desse jogo decisivo de hoje, beleza? Então fique atento ao canal. Além disso, clica no primeiro link da descrição aí, baixa o aplicativo da OneFootball pra ter tudo sobre o mundo da bola na palma das suas mãos, tá? Lá tem todas as informações mesmo. Futebol internacional, nacional, dá pra você botar o Bahia como sua equipe favorita. Vai chegar aviso, notificação com informações sobre o Bahia a todo momento e também tem cartola, FIFA 21, transmissão gratuita, cara, da Bundesliga e da Ligue 1. Tem tudo no aplicativo da OneFootball. Vai lá, baixa e aproveita. Bom, a primeira informação é acerca de calendário. Datas confirmadas. O Campeonato Brasileiro começa no final desse mês e a única data que faltava aí pra gente poder saber o que é que o Bahia vai fazer nas próximas semanas com o fim da Copa do Nordeste e para além da Sul-Americana e do Baiano com o time de transição. Não faltava a confirmação das datas do jogo decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil. O esquadrão vai pegar o Vila Nova. Isso acabou sendo sorteado. Vocês devem ter acompanhado o sorteio aqui no canal. O primeiro jogo vai ser em Pituasso no dia 1º de junho. E o segundo jogo, a partida de volta, vai ser na outra semana, dia 9 de junho, lá em Goiás. Então anota na agenda, fique ligado. A partida é importante, a partida é decisiva e vale muita grana. Bom, o Bahia tem se movimentado bastante aí nas divisões de base. Eu acho que vocês têm acompanhado. A gente procura fazer uma análise aqui com carinho a respeito da base tricolor. Eu procuro acompanhar bastante. Tem alguns perfis interessantes, principalmente no Twitter, o base tricolor, base do esquadrão. A galera que está acompanhando aí sempre o dia a dia do clube, seja sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-9, qualquer categoria. E monitorando aí as informações para poder trazer em primeira mão para o torcedor. E a gente também procura repassar o que está acontecendo, porque é daí que saem as promessas, é daí que saem os destaques. E há, hoje em dia, uma política nova de contratações para as divisões de base. Vocês devem ter visto aqui no canal, a gente fez uma live com as promessas de campanha de Benintani nesse novo triênio dele. E muito se falou sobre divisões de base, investimentos e etc. Cháveres chegou também para trazer uma outra filosofia, uma outra metodologia de trabalho para a base do Bahia. E isso a gente tem visto através de algumas contratações que têm sido intermediadas por ele. Que trata de contratações no time principal, mas também em transição e base. Primeira notícia é sobre mais um atleta, a gente falou aqui de Camilo Copete, jovem atleta que está sendo avaliado, está sendo observado e pode ser integrado ao Sub-20 do Bahia. Mais um atleta estrangeiro, mais um atleta colombiano e jovem que também está sendo observado. Se trata de Luiz Miguel Blandon, jovem atacante aí, que também é empresariado por Camilo Zuniga. Vocês devem lembrar lá daquela situação com o Neymar, que ele acabou lesionando o nosso craque brasileiro. E ele também é empresário de Índio Ramírez e amigo de Índio Ramírez. E agora aparece aí mais uma oportunidade com o Luiz Miguel Blandon. Não tem como a gente botar aqui o vídeo com melhores momentos dele e tudo mais. Porém, irei colocar na descrição para você poder acompanhar, para você poder entender um pouco mais na prática quem é essa promessa colombiana que tem sido observada, avaliada e pode sim formar, fazer parte do Sub-20 do Bahia. Então a gente tinha falado na live que fez aqui com a gente, lá no período de reeleição, que iria investir mais no mercado sul-americano e não só para a equipe principal, mas também iria olhar para atletas com menos de 21 anos com potencial para eles serem formados aqui, tá? Camilo Copete ainda observado e agora Luiz Miguel Blandon também vem para ser observado, beleza? Outra promessa que está chegando aí para as divisões de base do Bahia, já chegou na realidade, né? Já tem sido utilizado em amistosos, não pôde jogar o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra Curitiba porque já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Fluminense do Piauí, se trata de Raí, tratado aí lá no Piauí como uma grande revelação do futebol piauiense. Vocês provavelmente já sabiam dessa aquisição do Bahia e principalmente de como se deu, né? Por intermédio de Cháver, que ligou para o empresário do atleta quando ele ainda estava lá no hotel após fazer uma partida destacada pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Outras equipes como o próprio Atlético Mineiro, o Flamengo, o Vasco, também demonstraram interesse, só que o Bahia foi mais rápido nesse processo e saiu uma matéria da TV Cidade Verde lá do Piauí falando sobre Raí e tratando ele justamente assim, com uma grande promessa. O presidente do Fluminense do Piauí e Raí falaram sobre essa vinda dele para o Bahia, né? O presidente tratou de números de valores que a gente já tinha abordado aqui no canal, um empréstimo com opção de compra, 350 mil reais por 70% dos direitos econômicos do atleta e ele vem também aí para poder reforçar essa equipe, para poder ser preparado para ser utilizado. Estou falando muito desses nomes assim, destacando e tal quando chega, porque tem um outro aspecto para ser analisado. O Bahia deve mudar a maneira de aplicar a sua metodologia no time de transição. A idade provavelmente tem tudo para ser reduzido. É algo que já tem sido estudado, já tem sido avaliado. E a gente já pode ver o reflexo disso no Brasileiro de Aspirantes desse ano, que começa no mês que vem. Então, toda atenção, preste atenção aos moleques, porque podem render bons frutos, beleza? Veja aí a matéria sobre Raí. Olha, que o futebol pianguense tem grandes talentos? Tem, isso tem. Está provado. São vários atletas que já brilharam nacionalmente até fora do país, até jogando pela seleção brasileira de futebol. Posso citar um aqui, o Zé Maria. Enfim, são vários atletas. Isso não é segredo nenhum. Lá em Picos, é um celeiro de craques, de bons jogadores, nascidos aqui mesmo no estado. Lá foi que foi revelado o Leonardo. Jogou em vários clubes do Brasil, até fora do país também. Jogou na seleção de novos, no time do Brasil. E agora surgiu mais um craque, um meio atacante Raí. Ele, com 17 anos, foi descoberto pelo Fluminense da capital. Mas só que ele foi revelado lá em Picos, pela escolinha do senhor Dedezinho. Um abraço para o Dedezinho, nesse momento, assistindo o Cidade Verde Esporte. E quem foi que viu ele lá em Picos? O Leandro Medeiros, preparador físico do Flamengo. Aí trouxe ele para... do Fluminense. Trouxe ele para a Teresina. E aqui começou a jogar no Fluminense, disputou a Copa São Paulo, disputou a Copa do Brasil, esse ano, brilhando intensamente. E brilhou principalmente naquele jogo contra o Atlético Mineiro, lá em BH. Foi visto por todo o Brasil, porque depois o jogo foi transmitido para todo o país. Vários clubes do Brasil, querendo o Raí, querendo o Picoense Raí. Mas aí, foi o que aconteceu? Foi para o Bahia. Uma transação que é revelada agora pelo presidente de honra do Fluminense, empresário João Vicente Claudino. 350 mil reais. Vamos conferir. O Fluminense tem investido há muitos anos na base, que é o ponto inicial de formarmos uma grande equipe, um grande celeiro de talentos e de atletas. E é isso que o Fluminense se dedica. O primeiro contato nós tivemos com o grande desempenho do Raí, um garoto que veio da cidade de Picos e já está conosco há três anos. E houve a procura por diversos clubes no Brasil. E terminamos, firmamos uma venda com o Bahia, onde, num primeiro momento, ele passa por um período de empréstimo, quando o Bahia comprou 70% dos seus direitos federativos, o Fluminense continua com 30%. Esse 70%, um valor de 350 mil, e isso dá ao Fluminense uma dimensão e se insere no mercado nacional, e fazendo a coisa de uma maneira transparente. Nós acreditamos que, assim, o Fluminense não só cria e se estabelece dentro do mercado nacional, como um grande formador, um clube formador de talentos, e faz com que seja uma excelente vitrine para jovens talentosos do Piauí e do Nordeste do Brasil. Pois é, o Raí, ele come a bola quando está jogando. Joga redondo, mas é tímido, sem problema algum. Aí ele vai amadurecer, vai maturando lá no Bahia, conhecendo novos amigos e tal. E o detalhe é o seguinte, ele fala agora para o Cidade Verde Esporte, lá direto de Salvador, já com a camisa do Bahia. Ele diz o seguinte, que é uma emoção gigante, sem explicação. Confira! É uma emoção gigante, não tem explicação. E eu só tenho que aproveitar mais e mais cada passo que eu tenho na minha vida. E que seja um ano de muitas bênçãos, uma temporada muito boa que eu posso dar. Muitas coisas boas para o Bahia é do meu esforço. Falar público da minha trajetória, da minha trajetória eu venho de um bairro periférico de Picos, Piauí, da cidade do Piauí. Da onde cresci, na Escolinha do Senhor Dedezinha, que me criou, e me dá a iniciativa até hoje, graças a ele. Graças a ele, eu pude chegar onde eu cheguei, e quero chegar mais ainda, e tudo eu devo a ele, sempre agradecendo a ele por tudo. E daí, saí de lá, fui para o Fluminense Teresina, participei de competições, graças ao Fluminense, me deu belas oportunidades, só tenho a agradecer também a eles por todo o carinho, meu apoio de todos os anos, e graças a Deus fui visto como jogador do Fluminense no jogo de Copa do Brasil, sub-20, e graças a Deus pude despertar a visão de vários clubes do Brasil. Despertou vários clubes do Brasil, e um deles foi o Bahia. Um abraço para você, Raí, que me assiste nesse momento em Salvador, através do cidadeverde.com, o portal de notícias que mais cresce no Brasil. Quer ver a foto dele? Assinando o contrato? Põe a foto. Olha aí, assinando o contrato de empréstimo com o Bahia, com a camisa do tricolor baiano. Você vai longe, Raí! Vai, se Deus quiser. E olha, o Fluminense quer ser grande no cenário nacional, e para ser grande, tem que ter estrutura, e o Fluminense tem. Pessoal, é isso, esse foi o Plantão Tricolor de hoje, espero que você tenha gostado, sobretudo, tem ficado muito bem informado, espero que também tenha servido como um vídeo para você relaxar um pouco, respirar fundo, é dia de tensão, é dia de final, a gente vai fazer o pré-jogo, como eu disse, deve ser postado em volta, no meio ali de 12 horas, então fique atento, fique ligado, e não perca nada, ativando as notificações, compartilhando com a galera, e deixando aquele like para fortalecer. Valeu? Tamo junto, um forte abraço, eu sou Mais Bahia, eu sou o Maior do Nordeste, e você? Tchau, Tchau,